Música Vai embora, meu chão, do meu bem-querês Não despreze quem te adora, sem ti não posso viver Eu não fico meia hora, meu benzinho sem te ver Peço não me deixe agora, eu preciso de você Peço não me deixe agora, eu preciso de você Por favor, não vai embora, meu chão, do meu bem-querês Não despreze quem te adora, sem ti não posso viver Eu não fico meia hora, meu benzinho sem te ver Peço não me deixe agora, eu preciso de você Peço não me deixe agora, eu preciso de você Música 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 Música